O condutor perdeu o controle deste veículo e atropelou três pessoas Dois mototaxistas e um vendedor de lanches Que vendia pastel e suco nesta praça próxima ao Ginásio Esportes João Castelo O acidente aconteceu entre as ruas Lacia Assunção e Coronel Manuel Gonçalves Antes ali do cruzamento, o condutor perdeu o controle dele Subiu a calçada e veio atingir duas pessoas O condutor do veículo evadiu-se do local do acidente As vítimas foram atendidas por uma equipe do SAMU e levadas ao Hospital Geral O mototaxista José Soares Santana foi socorrido e teve a perna esquerda machucada Também se envolveram no acidente Márito Andrade Silva e Denilson Luiz Santos Este é o vendedor de lanches e foi o mais atingido pelo carro desgovernado Ao ser atingido, foi arremessado a pelo menos 10 metros de distância do local onde estava Ele ainda chegou a ser atendido pela equipe do SAMU, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito O veículo estava com vazamento de óleo A gente vai conduzir o veículo para o DP para que seja apurada a real causa do acidente